Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Quando a Sua dimensão sobre mim Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Quando a Sua dimensão sobre mim Sim, meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Quando a Sua dimensão sobre mim E faz chover, faz chover Abre a sua porta do céu E faz chover, faz chover Abre a sua porta do céu E faz chover, faz chover Abre a sua porta do céu E faz chover, faz chover Abre a sua porta do céu E faz chover, faz chover Abre a sua porta do céu E faz chover Meu Deus, vem cumprir a Tua promessa Toda chuva do céu E faz chover, vem cumprir a Tua promessa Toda chuva do céu E faz chover, vem cumprir a Tua promessa 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 Toda chuva do céu E faz chover, vem cumprir a Tua promessa E faz chover, vem cumprir a Tua promessa E faz chover, faz chover Mas comporta entre o céu E vai chover Vai chover Vai chover